Essa vida é como um rock'n'roll Alegria no meu coração Quem não dança é só pular no chão Oh yeah, eu vou ficar Com você até o dia arraiar Eu quero mesmo é ser feliz O coração sabe o que diz Amor, não tem amarras, eu sei Como guitarra no ar Só tem saída Amar, soltou na vida Amor, é como um rock, eu sei Toda não toque você Fica comigo, eu sou Teu verdadeiro amor Fica comigo, amor Essa vida é como um rock'n'roll Todo mundo tem lugar no show Oh yeah, é bom demais Com você eu cada vez quero mais Alegria no meu coração Quem não dança é só pular no chão Todo mundo quer, eu vou ficar Com você até o dia arraiar Eu quero mesmo é ser feliz O coração sabe o que diz Amor, não tem amarras, eu sei Como guitarra no ar Só tem saída Amar, soltou na vida Amor, é como um rock, eu sei Tô dando um toque Você fica comigo, você Fica comigo, eu sou Teu verdadeiro amor Não tem amarras, eu sei Como guitarra no ar Só tem saída Amar, soltou na vida Amar, soltou na vida Amor, é como um rock, eu sei Tô dando um toque Você fica comigo, eu sou Teu verdadeiro amor Não tem amarras, eu sei Como guitarra no ar Só tem saída Só tem saída Amar, soltou na vida Amor, é como um rock, eu sei Tô dando um toque Você fica comigo, eu sei